Olá, eu sou a Letícia Marangoni e estou aqui para apresentar a raquete de tênis Red Maria Charapova 25. É um novo modelo especialmente desenvolvido para as garotas de 8 a 10 anos que se inspiram na estrela do tênis feminino Maria Charapova. Além do lindo design, esse produto tem a qualidade da marca Red, conhecida mundialmente e presente na preferência de grandes esportistas. A ProSpin oferece essa raquete pelo melhor preço e com as melhores formas de pagamento.